Cris na Lima, estamos aqui em Cobija, na Bolívia, para falar da verdadeira situação que está acontecendo desde as 5 horas da madrugada desta segunda-feira, que a Bolívia parou exatamente as principais ruas aqui na Internacional do Lado Boliviano, está fechado. Os caminhões, os caminhoneiros que trabalham trazendo mercadorias para a Bolívia, estão fazendo um protesto, estão reivindicando melhoria do lado brasileiro, ou seja, da Receita Federal. E aqui, são dezenas de caminhoneiros que estão fazendo essa reivindicação para as autoridades bolivianas. A Polícia Militar Nacional, a Polícia Nacional Boliviana está negociando para tentar realmente acabar com essa manifestação, porque não é bom para a Bolívia e nem é bom para o Brasil. Nossa equipe de reportagem conversou exatamente com o inspetor da Receita Federal, o Alexandre Antunes, ele dá detalhes como tudo está acontecendo, quais serão os trâmites exatamente da Receita Federal, você vai conferir agora a entrevista que a gente fez. Veja. Olha, a maioria dos tipos de caminhão que passam por aqui, eles se enquadram nas 28 toneladas. A regra geral é 45 toneladas contando a carga e a tara do caminhão. E no geral, o que eles estavam passando anteriormente era com 30, 32 toneladas, e foi quando a gente reparou a norma da NTT que estava sendo descumprida, né? E eles não acharam bom. Olha, a maioria dos tipos de caminhão que passam por aqui, eles se enquadram nas 28 toneladas, né? A regra geral é 45 toneladas contando a carga e a tara do caminhão, né? E no geral, o que eles estavam passando anteriormente era com 30, 32 toneladas, e foi quando a gente reparou a norma da NTT que estava sendo descumprida, né? E eles não acharam bom. Bom, primeiramente o paro de transporte foi feito por as medidas que tomou a Zeta Federal com suas novas normas. Os trânsitos nos estão liberando só no lunes, miércoles e no viernes, só 10 caminhões. Antes nos liberavam todos os dias, agora estamos aglomerados no aeroporto de aqui ao frente de Pitazolandia, e em Asís Brasil a mesma coisa, temos parados 30 caminhões em Asís Brasil, e aqui ao frente estamos parados 30 caminhões, uma semana. Então, esse é o perifício, esse é o reclamo do transporte boliviano. E se bem o Brasil tem tratados internacionais com a Bolívia, tem que cumprir, a TIF bem claro especifica os tratados, e o Brasil está violando esses tratados, né? De cobiça na Bolívia ao meandrade para o balanço geral.